Música Hardsoft, informática na TV Apoio cultural, SCI Sistemas Contábeis, 0800 47 0808 Música O Hardsoft já está de volta na sua TV E agora é hora de conhecer sobre sistemas contábeis da SCI Confira aí A SCI Sistemas Contábeis investe em pessoas Para ouvir e visitar você Se comunicar e resolver suas dúvidas Treinar o seu pessoal Para pensar nos usuários durante o desenvolvimento das tecnologias A SCI tem sistemas para atender todas as áreas da contabilidade E é pioneira na integração das informações Conectando a empresa contábil com seus clientes, governos e bancos Com as tecnologias web SCI Que estão no mercado desde 2005 A empresa contábil recebe de seus clientes Todas as informações necessárias Para alimentar o sistema fiscal e contábil Além disso, pode disponibilizar documentos e relatórios De forma segura e prática E que podem ser acessados em qualquer dia e horário Fazendo, inclusive, o controle de CNT E de tarefas como serviços, obrigações e impostos A integração das informações de colaboradores Já existe desde 2009 no RH Net E que agora vai se tornar o RH Net Social E o gestor da empresa contábil Ainda tem em mãos todas as informações necessárias Para atender seus clientes com mobilidade SCI Sistemas Contábeis Sistemas são diferentes Porque nós somos únicos É isso aí E agora tem Game da Semana É contigo, Anderson É, você vai apresentar aí o Audio Surf 2 Confira aí Então, essa daqui é a continuação De uma inusitada, assim, digamos Mistura Entre Corrida E um puzzle No estilo Tetris Com música Esse jogo aqui A gente já apresentou a sua primeira versão E o interessante é que ele forma a pista Junto com a música que você selecionou Você pode escolher qualquer música que tem aí no computador Desde que ela for de um dos formatos ali compatíveis Que seria o MP3 O M4A O WMA CD, se você tiver algum CD, né E o formato OG Conforme a gente vai coletando aqui As peças coloridas A gente pode ver ali a cima e a direita Que vai mudando a pontuação no ranking E daí a gente pode, né Ser melhor ou pior do que alguma outra pessoa aí Que também Já jogou essa fase Então esse aqui que é No caso O principal objetivo do jogo, né Você Superar-se ou superar alguma outra pessoa que Você conhece ali, um colega Ou às vezes até desconhecido, né Você pode montar a sua própria pista Através de alguma música que Que tenha Então pode Tem um editor aqui Que você pode criar a sua pista Ele já cria automaticamente Mas você pode refinar depois Tem um tipo de um editor de fases E depois pode disponibilizar Nessa pista Na internet ali Para que outros Também joguem Também você pode jogar, né Outras pistas criadas pelas pessoas Você pode ver que Ele é bem colorido Tem essa visão assim Meio psicodélica Com muitas cores Então a gente tem que evitar aqui Bater nos blocos ali Amarelos E tem que Pegar aqui a sequência de blocos verdes Conforme ele vai pedindo Então tem que ter Muita concentração Muita habilidade aqui Para conseguir Se dar bem Então até apresentar aqui o jogo E ao mesmo tempo Conseguir fazer aqui O que exatamente tem que ser feito É um pouquinho complicado Estou tentando aqui Mas de qualquer forma Eu ainda estou em último lugar Se olhar ali à direita Estou em último lugar Aqui no ranking Porque tem que ter Muita concentração Tem que ficar bem atento Aqui para Não acabar Pegando a peça errada Mas de qualquer forma A gente já Vê aqui que o jogo É muito bacana Esse estilo O anterior dele já era legal Agora então Eles não fizeram algo diferente Mas procuraram Refinar o máximo possível E deixar o jogo Mais interessante Deixar o jogo Mais legal Com toda a parte De jogabilidade Essa automatização Da música Virar pista Foi muito melhorada Então a gente pode observar aqui Que agora ele apresenta Ali embaixo do veículo Algumas cores E eu tenho que tentar Fugir desses blocos Brancos em primeiro lugar E tentar realizar Aquela sequência ali Se eu errar Então ele já troca Então por isso que eu comentei Antes ali Que é essa mistura De puzzle Com o Tetris E com o jogo De corrida Existem três modos De jogos aqui Três níveis Cada um com A sua particularidade A sua dificuldade Esse aqui É o modo mais Simples O mais fácil Tem um até com Duas naves Que daí torna O jogo já Bem mais desafiador Bem mais complexo Então a gente pode ver Aqui que também Tem algumas coisinhas Assim que parecem Até com aqueles jogos De música Como tinham Os jogos Aqueles de videogame Com guitarra Tem daí umas barrinhas Além do bloquinho Que eu tenho que pegar Tem uma barra Que eu sigo E aquilo ali também Me garante uma pontuação maior Então ali ao lado Eu estou com Cento e sessenta E poucos Mil pontos A pessoa que melhor Se saiu até O momento online Aqui nessa fase Conseguiu fazer Quatrocentos mil pontos Aquilo negócio Tem que ter Bastante prática Tem que praticar Bastante aqui Para conseguir E conforme você tiver Uma outra música No computador Também pode Como eu falei antes Colocar ela aqui Fazer o vínculo dela E ele cria automaticamente A fase E pode ver Quando a música Fica um pouquinho Mais agitada Ele fica mais rápido A música Dá uma paradinha Ele também Dá uns intervalos Maiores entre as peças Esse aí foi O Audio Surf 2 Joguei diferente Bacana mesmo Anderson E hoje tem recado Do Como é que é o nome Do rapaz É o Gade Antônio De Abreu e Lima De Abreu e Lima É a cidade Em Pernambuco Adoro o programa Pois através dele Perdi todo o meu medo Sobre o mundo da informática Vocês mandam muito bem Valeu Valeu Eu que digo para você Ao Gade Que é lá de Abreu e Lima Que é uma cidade Da Grande Recife Em Pernambuco Já fui na tua cidade Beleza Então Um grande abraço Para todo mundo Que curte o programa É isso aí Interatividade é muito bacana Pessoal de Pernambuco Do Nordeste Participando bastante Do programa Pessoal vamos Para um breve intervalo Mas o Rarsoft volta logo Não sai daí Pessoal de Pernambuco